Música Reunidos nós estamos Aos teus pés, ó Criador Ansiosos esperamos Tuas bênçãos, teu favor Glorificado seja sempre Teu santo nome, ó Cegar É teu reino anunciado Para todo pecador Ó Senhor, só Tu conheces Nossa mente e coração Elevamos nossas preces Com sincera devoção Nós invocamos o teu nome E deixemos te honrar Dá-nos força, Pai eterno Para te glorificar Faz que nós consideremos Que presente estás, ó Deus Para que nos alegremos Nos fiéis conselhos teus Tua palavra de virtude Nós esperamos, ó Senhor Nela está a plenitude Do teu santo e imenso amor Do teu santo e imenso amor Do teu santo e imenso amor E aí